Alô, alô Zona Sul, Jeep Daruji Complexo Daruji trazendo oportunidades a você da Zona Sul de São Paulo para sua telinha vem comigo porque hoje é dia de novidade hoje eu tô com ele aqui ó hoje que eu tô com a placa do Commander esse Marcelo Delphante Marcelo Delphante a estrela da Zona Sul como é bom ter a sua companhia e como é bom estar pronto para falar e trazer as novidades de 2025 Chegou cara beleza fala pessoal boa tarde beleza Marcelão é o seguinte vamos falar hoje de tudo que a Jeep que a Stellantis já preparou no seu line-up de 2025 e que muda totalmente o jogo né porque não é só um ano modelo hoje nós vamos dirigir o nosso foco para você PCD para você que quer aproveitar esse momento de transição da chegada da linha 25 e comprar o carro que tem oito por cento é isso oito por cento de desconto além óbvio da isenção da alíquota do IPI certo quando eu falo em isenção total aqui enquadra-se apenas Renegade com 102 990 um carro que vem lá no seu no seu eu dou o line-up a 119 120 pau por 102 legal IPI CMS e quando eu vou para a linha Compass eu tenho duas opções hoje porque esse é um carro que vai estar na faixa de 197 197 197 qual a versão longe longe tudo de 100 e 96 990 197 então carro que tá beirando 200 que é o limite e que agora já na linha de 2025 ainda te permite escolher algumas coisas como configuração de cor talvez um ou outro acessório só cor só cor só colocar o cor já história não se você pegar o Compass o Compass Sport Sport ele ele não houve uma mudança interna no carro ele houve uma mudança de acessório você pode colocar o que era o high-tech no limit 24 você consegue colocar você consegue colocar no Compass Sport você consegue colocar no Compass Sport o teto solar panorâmico então um desses dois itens você consegue colocar no Sport cara olha que legal eu posso transformar o meu esporte um limit e posso comprar uma longitude no preço do esporte isso que que parada maluca esse é o universo Estelantes que todo ano muda e eu acho isso muito legal a gente tinha muito antes do período antes da pandemia mudanças no catálogo e que depois por tudo que aconteceu deixaram de existir agora você quer ouvir uma oportunidade isso que a gente vai falar vale para agora nós estamos fechando o mês então se você entrar com o seu pedido você consegue ter primeiro acatar valor e já configurar o carro do jeito que você quer porque no mês seguinte você corre o risco de ter as mudanças que vem no catálogo certo vamos mostrar no visual o longitude e explicar para galera o que funcionalmente mudou em relação ao esporte e digo mais tá você que tá chegando agora é PCD e quer saber mais sobre essa resenha mas fala caramba quanta mudança tão rápido acontece no mundo Estelantes Jeep para não perder nada para estar sempre atualizado todas as quartas-feiras eu tenho a companhia do Marcelo e todos os dias todos ele todos 366 neste que é bissexto eu trago uma novidade para você assim ó quentinha e a única forma de que eu eu consigo de que eu posso estar com essa novidade na sua tela é se você tiver inscrito no canal portanto inscreva-se agora e já tive o sininho assim todas as novidades do mundo Jeep PCD você tem em primeira mão vamos lá mostrar bora lá bora lá ó eu vou deixar como referência para vocês o branco que é é itens de série catálogo e ao fundo lá em cinza granite que já tá inclusive com uma blindagem pronta Marcelão o longitude ele me traz nesta configuração itens de série certo aqui eu vou ter rodas em 18 e chassi branco que não é não é uma cor sólida esse carro no PCD vem no preto quero pintar no branco adiciona na minha conta 2.500 2.500 2.500 2.500 olha lá 2.500 então eu ainda tô dentro dos 200 fica dentro aí Marcelão eu tenho aqui rodas de 18 no Sport também é 18 porém aqui esse ainda não é 25 então eu não tenho como te apresentar o painel porque o painel mudou fala aqui para o Brasil o que que mudou funcionalmente no ponto de magnitude hoje mudou o desenho da roda que ela continua com aro 18 mas ela mudou o desenho da roda ele mudou o desenho da grade frontal que ele vai seguir o padrão igual do do Blackhawk eu vou te mostrar já pera aí tá falando aí vai lá então ele mudou o desenho da grade ele mudou o desenho da linha da roda internamente ele acaba apresentando internamente ele vai ter o painel 100% digital tá igual era do Compass Sport do Compass Série S do Compass Limit tá que ele vai trazer o leitor de placas ele vai trazer o semi autônomo do level 2 que aquele que vai manter o carro na faixa para você e chega uma uma curva de grau leve ele chega até fazer uma curva de grau leve para você ele corrige isso é série do carro tá então você colocou lá vou andar 50 km por hora ele vai acelerar frear e vai conduzir ele não vai sair o carro da nós estamos falando longitude longitude eu vou mostrar para vocês o botão que é o mesmo botão de acionamento do Blackhawk tá esse level 2 agora ele traz essa configuração aqui ó vocês estão vendo ao centro é isso né Marcelo esse aqui esse botão central que vai manter o carro no centro da faixa e para as curvas de angulação leve também vai fazê-las as configurações provavelmente serão de 10.2 sim tft e 10.1 no seu grande exatamente lembrando que os demais itens não mudam tá ele não tem o adaptativo ele vai ter só essa configuração aqui e mais a montagem da tela faz fechou entendeu ah e o bloco ótico também muda não ele vai ter agora só o ajuste na grade só o ajuste na grave é o mesmo do desenho você continua com as lanternas em LED tá os faróis full LED o DRL em LED ele mudou o desenho da grade top outro detalhe na longitude no longe de nós tínhamos o Dark Pack hoje não é mais ele voltou com o Night Eagle olha que legal no PCD não é possível colocar porque ele passa da uma voltada dos 200 mil mas nas cores você consegue colocar eu consigo pegar qualquer uma das cinco cores do longitude no PCD Marcelo agora é aquela pergunta que me deixa com a cabeça fritando esporte com teto ou longitude com mais itens porque esse a das dois esse a das nível 2 não vem ao esporte não não vem então ou eu tenho o esporte ele vai ter o piloto automático o cruise control tradicional só e teto solar e teto solar e o painel não vai ser TFT de 10 não vai ser ele vai ser provavelmente o painel de quatro e meio eu o Marcelo ou Marcelo comprando eu iria na longitude e aí e você Marcelo longitude então a gente fala nesse carro na faixa de preço público sugerido dele a partir de 196 990 e esse mês para o PCD com a isenção dos oito porcento e o IPI ele vai sair por 170 522 tá aí ó 170 522 tem o esporte tem é mais barato é quer saber o quanto custa liga agora no 11 989949209 lembrando que o IPI é um imposto federal portanto você de Manaus até o Rio Grande do Sul ou até a cidade de Brusque que estaremos presente na próxima quarta-feira em Santa Catarina lá no Fenagip um evento de 30 anos para falar do mundo 4x4 lá em cima ou lá embaixo você pode comprar com ele Marcelo Delphante porque o PPS é igual o desconto de 8% é igual mas o que ele tem guardado na manga é exclusivo e o atendimento dele esse nenhum outro dealer tem certo Marcelão vamos falar agora de Renegade Renegade vem a para 120 ou para o PCD 102 990 tá mantido tá mantido já é 25 já é 24 24 não é 25 tá e todos os compras já são 25 todos os compras são 25 já temos data ou não data é eu espero eu compro o que que você acha 30 dias o carro tá na mão e o Renegade você acha que vale esperar o 25 Renegade ainda não tem uma previsão de mudança pode ser que vem em novembro e até lá a gente não sabe se vem agosto setembro outubro isso não foi falado ainda então Renegade por enquanto zero mudança aí é com você que está nos assistindo tá bom Marcelão agora nós vamos fazer mais uma sessão para falar de três produtos três produtos só um detalhe vou falar para esse final de semana para você nesse sábado desafio de gigantes é só no sábado só no sábado todas as marcas juntas juntou complexo aqui amigão cinco marcas e ó pau vamos ver quem vende mais é isso aí dedo no olho baixa preço vale tudo se lá paga o que pagar lá eu pago mais mil aqui como é que é se lá pagou 5 eu pago 7 aqui e ó é isso é isso aí é isso aí começa pela ponta e fique vai começar lá pela ponta e vai morrer aqui com aí sim ó galera não esquece então nesse final de semana desafio duelo de gigantes Rede Daruji todas as marcas juntas brigando por uma coisa só e vamos atender você melhor preço a melhor condição para você ó você vai ter taxa você vai ter bônus de de usado você vai ter bônus de zero você vai ter avaliação do seu carro você vai ter existem existem assim ó um mundo mundo para te dar de oferta no que você vai conseguir aqui no sábado importante a gente se quase esqueceu lembramos no finalzinho todos os produtos inclusive o renegade 24 que nós anunciamos com garantia de cinco anos e os seminovos que a gente está anunciando aqueles que tem de ano 23 24 frente também cinco anos em cinco anos Marcelão vamos falar de oportunidade lá fora vamos são três carros só não podemos esquecer de mandar um abraço para quem é um cliente de Campinas Alô Campinas pera aí que é do Pikachu Pikachu ele comprou traz o nome do seu cliente aqui Adenilson o querido Pikachu ele viu a live da CRV ele ligou de Campinas e comprou a CRV segura o carro para mim que eu estou indo buscar Alô Campinas um abraço do Adenilson seu Francisco de Campinas nosso amigo agora de boa CRV branca bonita viu muito obrigado graças a vocês graças a nós a vocês vocês Marcelão posso te falar se eu e o Marcelão aqui na frente não tivermos você o Adenilson é um conjunto é nada acontece você sabe que você é pedra fundamental nossa é mas você cuidando é pedra fundamental você o Marcelão Adenilson quem mais Cláudio Cláudia 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 Estéphanie Estéphanie também de Minas Alô Minas o Felipe também comprou Honda Civic também olha o Silicão foi para Minas cara como eu tô feliz como eu tô feliz sabe o que acontece é sabe aquela sensação que hoje quando eu recebi o boletim do meu filho e olhei as notas lá oito nove dez falei caramba chegou só a língua portuguesa com sete e meio que nós vamos ajustar mas sabe a sensação de que você falar dever cumprido é isso com vocês e os carros top demais valeu Denilson obrigado valeu 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 Minas aí quer mostrar daqui vai mostrar de lá e os três seminovos aproveitando galera e lembrando a você que esses carros aqui estão no detalhe por dentro por fora quilometragem lá no vídeo no vídeo da semana passada agora é só para vocês que pediram Corolla 15 XZi tá aqui ó XZi 2015 esse carro é o segundo dono tá por setenta e nove novecentos e noventa setenta e nove novecentos e noventa lembrando que é baixa quilometragem tá galera aqui dois mil e vinte e um mais longitude mais longitude e última cara vinte e um não demora e esse aqui com a interna essa é um esporte dois mil e vinte e um com a interna branco marfim esse aqui oitenta novecentos e noventa para você que quer saber mais no mínimo detalhe o Marcelo tá à disposição pelo WhatsApp e para te atender em todo o Brasil o DDD é 11 989949209 não esqueça estas campanhas valem para o final de semana e principalmente eu reforço meu pedido você não quer perder essas oportunidades inscreva-se no canal tá bom galera nós vamos ficando por aqui juntos a gente consegue chegar muito mais longe e eu tenho recebido toda semana os informativos do Google falando sobre a nossa audiência aonde chegamos as conexões que fazemos e é uma honra fazer parte da sua conquista mas para que eu possa estar mais presente com a figura do Marcelo Delfante aqui com assinatura da família Daruji nós precisamos de que você esteja inscrito a a subscrição no canal ela não é um detalhe ela é a diferença para você receber todo dia as novidades beleza brigadão e quarta que vem tem mais lá de Santa Catarina direto do Festival Jeep 30ª edição para você valeu Marcelão valeu e não esquece sábado desafio de gigantes corre para cá bora